Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos aprender como instalar sua Epson L3150 aí no seu novo sistema operacional da Microsoft Windows 11, instalação da impressora e scanner. Você é novo por aqui? Clica no se inscrever para não perder os próximos vídeos e já senta o dedo no like porque isso me ajuda demais a trazer conteúdos como esse aqui para o canal, pessoal. Então não se esquece, já senta o dedo no like e dá aquela forcinha aí para mim estar trazendo mais conteúdos aqui e mais tutoriais como esse para vocês, beleza? Vamos começar com o processo de instalação. Você vai precisar acessar o navegador da sua preferência e nós vamos acessar aqui o site da Epson. Você pode fazer uma busca simples aí no Google como Epson L3150 mais a opção aqui, driver. Primeira opção aqui que vai aparecer, esse site aqui, Epson L3150, impressoras multifuncionais. Clico sobre ele, ele me redireciona aqui e na página inicial ele vai ficar aqui como os drives do Windows 10. Você vai trocar para a versão do seu sistema operacional. Se você ainda está no 10, você pode seguir aqui com essa instalação ou você pode selecionar aqui o Windows 11 e clicar aqui sobre acessar para ele atualizar a página. Aqui nós já temos o link que nós vamos baixar com o pacote completo aqui de instalação da sua Epson. Vou clicar-se sobre azul, esse ícone azul com o botão download, clico sobre ele. Aguardo finalizar o download, dou um duplo clique aqui para fazer a execução desta aplicação. Vai aparecer essa mensagem para você, você clica sobre o sim. E aqui nós vamos ter um método de instalação NNF, next, next, finish. Vou clicar sobre ok, vou esperar de fazer a extração. E aqui você vai selecionar o idioma da sua preferência, vamos deixar aqui no português. Próximo, vou aceitar aqui o contrato. Não vou ler, vou clicar sobre aceitar. Vou selecionar o que eu quero fazer a instalação. Nesse caso aqui eu vou deixar todas as opções, inclusive para instalar aqui o nosso scanner. Tem esses aplicativos aqui de visualização de foto, de print, enfim. Esses aqui você pode remover se for da sua preferência. Vou clicar sobre instalar. Após alguns minutinhos eu vou clicar sobre o próximo para continuar a configuração. E nessa etapa você precisa confirmar que a sua impressora está ligada e está com a tinta carregada. E clica sobre o próximo. Aqui nós temos dois métodos de conexão. Se você tem a conexão USB você vai selecionar essa. E se você tem a conexão sem fio você vai selecionar esta opção de cima. Lembrando que a sua impressora deve estar ligada e já configurada na sua rede Wi-Fi. Se você tem dúvida de como realizar esse procedimento. Tem dois vídeos no canal que vai te auxiliar a fazer essa configuração. Sendo ela a configuração via WPS. Que é bem rápido, bem simples. Você pode clicar aqui no card. Ou a configuração padrão aí de conexão da sua app no Wi-Fi. Tem os dois vídeos aqui no canal. E você pode conferir lá se você ainda não configurou. E voltar aqui para continuar a configuração. No meu caso eu vou deixar aqui em conexão sem fio. E aí você tem as duas opções. Se ela está pela primeira vez. No meu não está. Vou colocar aqui que a impressora já está na minha rede sem fio. E ele vai começar a procurar pela impressora. Rapidamente ele encontra a impressora. E eu já posso clicar aqui sobre o próximo. Clico no próximo novamente. E aqui você pode optar por imprimir uma página de teste. Para verificar se está tudo ok. Ou clica sobre o próximo para finalizar. Vou mandar uma página de teste. Confirmei que está saindo a minha impressão. Clico sobre o próximo. E nesse ponto a sua impressora já está instalada. Pronta para uso. Você pode optar por fazer o registro da Epson. Ou não. Você pode simplesmente fechar aqui esta tela. E aqui temos a instalação de software da impressora terminada. E você já pode usar a sua impressora. E mandar as suas impressões. Por exemplo. Vamos sair aqui. Posso dar o CTRL P nessa página aqui da Epson. Eu já tenho aqui listado a N3150. Se eu clicar aqui sobre o imprimir. Já vai sair as minhas impressões. E agora só precisamos fazer a configuração do scanner. Você vai clicar sobre o menu iniciar. E nesse pacote de drives que você instalou. Você vai ter um aplicativo chamado Epson Scan. Você pode digitar na sua barra de pesquisa. Scan. Vai clicar sobre esse aplicativo Epson Scan 2. E aqui ele se conectou automaticamente a sua impressora. Você pode clicar aqui sobre o digitalizar. E ao finalizar ele já abre aqui a sua pasta de documentos. Com o arquivo digitalizado. No caso no meu não tinha nada na impressora. Ele veio com a página em branco. No aplicativo você pode configurar uma pasta padrão. Para receber os seus documentos. O meu foi diretamente para a pasta documentos. Mas olha só. Temos aqui essa opção pasta. E você pode clicar aqui em as pastas pré-selecionadas. Que tem aqui como imagens ou área de trabalho. Ou você pode selecionar um outro caminho. Clicando aqui sobre selecionar. E apontando para onde você achar melhor. Onde deve ficar os seus scanners. Seus arquivos de scanner. E caso você queira fazer mais de um scanner. Você pode marcar essa opção aqui. Que vai te permitir editar o arquivo. Ou adicionar mais páginas após o escaneamento. E esse pessoal foi um vídeo de configuração. Da sua impressora Epson L3150. E também como a configuração do scanner. Se você ainda não sentou o dedo no like. Já clica aí. Porque isso me ajuda demais pessoal. Não se esquece de dar aquele like. Comenta aí embaixo se deu certo para você. Deixa suas dúvidas também. Que responderei na medida do possível. Valeu pessoal. E até o próximo vídeo.